Oi gente, hoje eu tô aqui no MinTweets e eu vou responder a altura algumas tweetadas maldosas Noza, a pessoa foi escrever nossa e esqueceu de um S, acabou escrevendo noza, mas tudo bem Nossa, de olhar para a cara dela dá pra ver que é recalcada, recalcada com U ainda Ai gente, ele tá falando de mim? É de mim né? É que não tá combinando comigo esse recalcada Olha bem pra essa cara, isso não é cara de recalcada, é cara de poderosa, tá bom meu amor? Vamos pro próximo Eu não gostei das meninas rebolando, eu só gostei da música Tudo bem, você tem o direito de não gostar, assim como eu também tenho o direito de rebolar e elas também Opinião é igual bunda, cada uma tem a sua, ou cada uma rebola a hora que quiser Aqui, o Renan disse, tá muito vulgar Olha a minha cara de preocupada com a sua opinião Eu gostei mais se ela parasse, parasse com dois S Se ela parasse de ser metida, teria gostado mais Ah, desculpa, não tem como, eu tenho que ser metida, entendeu? Porque é por causa de pessoas como você, que acabam deixando pessoas como eu, tentando deixar pra baixo, mas não consegue Então eu sou metida mesmo, bem metidinha Ela é tipo a Nicki Minaj brasileira com umas roupas meio loucas, mas são lindas Ai, obrigada, é um elogio quando me comparo com a Nicki Minaj Eu acho que eu sou a Nicki Minaj com anorexia, mas tudo bem, me falta um pouco de bunda, um pouco de cabelo, um pouco de tudo A carapuça não serviu, parabéns Rafa É que ele tá querendo, ele tá mencionando uma música minha que eu falo Se a carapuça serve, falo mesmo e eu cobro quem me deve Se a carapuça não serviu pra você, tá ótimo Você não é o cara da música, beijo Que mina safada, vai dando moral pra essas feministas maconheiras pra ver onde esse mundo vai parar Gente, vai dando moral pra você ver onde a sua cara vai parar, que é no chão, querido Olha onde eu vim parar, meu bem, olha onde a feminista veio parar É isso aí, gente, encerrando mais um Min Tweet E eu quero agradecer as pessoas maravilhosas que receberam e captaram a minha mensagem E agradecer também aquelas pessoas que têm o pensamento cinza Que acabam se incomodando com algumas verdades que eu falo Tá tudo bem, tá tudo ótimo Um beijo da Mamacita